O Rio Grande Rural está no ar, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. E nessa edição você vai ver vacinas reprodutivas combatem infecções que impedem a gestação das vacas. Na Serra Gaúcha, produtores estão obtendo resultados com a implantação de trevos em áreas de pastagens perenes de verão. No quadro Janela Rural, inseticida biológico favorece a produtividade nas lavouras. Reunião técnica estadual e seminário regional de plantas bioativas são realizados de forma online. Na Receita da Semana, como fazer um alimento tradicional na cultura pomerana e alemã. E ainda uma receita de torta de pão de forma. Um problema que pode atingir o rebanho é quando as vacas estão com dificuldades para emprenhar. O problema pode estar relacionado com alguma infecção no sistema reprodutivo. E o controle dessas doenças é realizado através das vacinas reprodutivas. Hoje aqui a gente está nessa propriedade de leite para fazer as vacinas reprodutivas para as vacas e novilhas. As vacinas reprodutivas são consideradas as mais importantes na bovinocultura de leite. Justamente para combater as infecções que atacam o sistema reprodutivo das vacas. E com isso impedem elas de ter pelo menos uma cria por ano. A questão da fascinação é muito importante no sentido de que ela melhora o estado reprodutivo, a reprodução. Nós em matéria temos essa planilha do Excel para controle reprodutivo do rebanho de bovino de leite. Então os produtores chegam até nós, passam as informações, a gente lança e faz o acompanhamento de toda a vida da vaca reprodutiva. E passa para eles. Então aqui consta o último parto, dias em lactação, inseminação das vacas. E aí a partir daí a data do toque, a gente já sabe, para confirmar o diagnóstico de gestação. A data de secar as vacas, o período que tem que fazer pré-parto e o dia do parto das vacas. Tudo através da planilha a gente consegue ter esse controle. Então nessa propriedade é feita mensalmente esse controle reprodutivo. Ele está com 40 vacas em lactação. E assim ele precisa ter todos esses dados anotados para saber a eficiência da propriedade. Acho que tudo hoje, não só a vacinação, nós temos que partir para a orientação técnica. As pessoas estudam é para isso, para nos passarem informações confiáveis. Tudo que a gente faz aqui, e a gente até orienta todos os produtores, façam com orientação técnica. É muito importante isso. É crucial para uma propriedade leiteira hoje. Hoje, nessa propriedade, nós estamos fazendo as vacinas contra as doenças de leptospirose, IBR, BVD, vírus essencial respiratório bovino e para influência. A IBR é a rinotraqueíte viral bovina. No caso, ela é transmitida por um vírus. Ela provoca muita secreção, tanto nasal quanto ocular. E ela tem como característica também o aborto das vacas, das novilhas, causaram o aborto. A BVD é causada pelo vírus da diarreia bovina, tipo 1 e tipo 2. E ela causa principalmente ulcerações na boca dos animais, diarreia, salivação excessiva, febre, perda de apetite. E ela também causa aborto e reabsorção fetal. A leptospirose é transmitida através da leptospira, que é uma bactéria. E ela fica nos rins dos animais. Ela também é uma zoonose, então ela passa para as pessoas também. E ela é excretada pela urina. Ela provoca, tanto nos animais quanto nas pessoas, anemia, febre, sangue na urina, anorexia. Pode levar até a morte, se não for tratada. E nas vacas e novilhas, principalmente, ela ocasiona abortos e retornos de sil, reabsorção fetal. Hoje, no Rio Grande do Sul, é obrigatória somente a vacina da brucelose para fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 meses e 8 meses de idade. A brucelose é uma doença transmitida pela bactéria brucela. E ela é considerada uma zoonose, porque ela transmite das pessoas para os animais e dos animais para as pessoas. Por isso, a vacinação é obrigatória no rebanho bovino e bubalino. E ela causa infertilidade, tanto nas vacas quanto nas mulheres. Também atinge o sistema reprodutivo dos homens. A vacina contra a febre aftosa, esse ano, ela saiu do calendário obrigatório do Estado, porque o Ministério da Agricultura certificou o Rio Grande do Sul como livre de febre aftosa sem vacinação. Na Serra Gaúcha, produtores estão obtendo resultados com a implantação de trevos em sobresemeadura em áreas de pastagens perenes de verão. Confira as orientações para o sucesso da aplicação da técnica com o engenheiro agrônomo da Emater de Serafina Corrêa, Leandro Ebert. Olá, eu sou o engenheiro agrônomo Leandro Ebert, sou extensionista rural da Emater RS. Hoje eu estou aqui na propriedade da família Silvestrin, para falar um pouquinho sobre a implantação de trevos ou de leguminosas em áreas de pastagens perenes de verão. Essa é uma técnica que nós temos recomendado muito na região e que nós temos obtido sucesso tomando alguns cuidados. Eu sou a Annalice, tenho meu marido, o Leonel, o pai, a mãe, as meninas. Agora eu estou com 14 vacas em lactação. Nós temos 2,5, pouco mais de tífiton, que a gente implantou já há 5 anos. Há 2 anos implantamos o trevo. As vantagens de se utilizar trevos em sobresemeadura, em pastagens perenes de verão, como essa daqui, que é uma área de tífiton 85, são tanto pelo incremento nutricional com a leguminosa, que tem alto valor biológico, é uma fonte de proteína excelente, mas também porque quando eu associo leguminosas a remíneas, eu tenho um ganho com a adubação verde, com a fixação biológica de nitrogênio, que as leguminosas são capazes de fazer, por causa da associação com o risóbio, lá nas raízes. Essas são as quatro vantagens. O ganho com a adubação biológica, com a fixação biológica de nitrogênio. O ganho nutricional para a dieta dos animais. O maior acúmulo de produção de matéria seca por metro quadrado com a associação da gremínida leguminosa. E a melhor distribuição da oferta de forragem durante o ano, por causa do acerto das curvas de produção de matéria seca, durante os meses do ano no planejamento forrageiro. Nós temos que ter alguns cuidados quando a gente pretende implantar trevo em sobresemeadura, em áreas de tífiton ou de outras pastagens perenes, como nós fizemos aqui para obter sucesso no estabelecimento. O principal cuidado é a gente avaliar se o próprio tífiton, a sua pastagem perene de verão, não precisa de uma reforma inicialmente. Se nós tivermos aquele pasto que tem uma camada seca antes da parte verde, que fica por cima do solo, nós não conseguiremos fazer com que a semente de trevo tenha contato com o solo para ela emergir. E, aliás, quando a gente tem um tífiton com problemas de manejo, com ocorrência de pragas, com cigarrinhas, com lagartas, ou quando a gente tem plantas espontâneas e nem o tífiton está se desenvolvendo bem, talvez seja melhor fazer uma reforma para fazer o tífiton se desenvolver bem antes de colocar a leguminosa sobre ele. Um outro cuidado interessante é que é melhor, é preferível implantar a gramínea antes, o tífiton, a sua pastagem perene antes, e depois colocar o trevo em sobresemeadura. Se a gente precisar, a gente pode fazer roçadas e é recomendado que antes da implantação, a gente faça um rebaixamento do tífiton, que pode ser feito com o pastejo de um lote de repasse, por exemplo, após o lote de vacas em lactação, fazendo um sobrepastejo para rebaixar antes da implantação. A época da implantação, no outono ou início do inverno, quando a pastagem perene, de estação quente, ela está entrando no período de dormência. E eu posso fazer a implantação dos trevos em consórcio a uma gramínea hibernal, como aveia, centeio, azevem, trigo. É recomendado sempre fazer o consórcio para evitar riscos de timpanismo. Se eu tiver o consórcio da gramínea com a leguminosa, eu evito que tenha esse problema. As espécies que nós estamos utilizando com sucesso no estabelecimento aqui na região, nós temos recomendado utilizar dois trevos ao mesmo tempo. O trevo vermelho, que é bianual e que aparece primeiro, no primeiro ano, e o trevo branco, que fica perene, começa a fechar a área após o segundo, terceiro ano, como essa área aqui. Depois o trevo vermelho, que é bianual, ele vai ficando para trás, vai desaparecendo, e o trevo branco vai tomando conta da pastagem. Pode ser utilizado também cornichão, trevo alexandrino, outras forrageiras que a gente tenha disponível no mercado. É importante tomar o cuidado de usar o inoculante. Se a gente não inocular o trevo, a leguminosa, no plantio, a gente perde boa parte daquele benefício da fixação biológica de nitrogênio. O cuidado também na implantação dos trevos, é que as sementes de trevo são finas e pequenas, então eu tenho que ter cuidado para distribuir sementes em toda a área, já que a densidade de semeadura também é baixa, apesar de que eu quero uma pastagem consorciada, misturada com aveia, etc. É recomendado semear separado só a semente de trevo e inoculada. No manejo, a recomendação de manejo que tem dado certo, é respeitar o manejo das alturas da gramínea. Se eu fizer um bom manejo da gramínea com a altura de entrada no ponto certo e a altura residual no ponto certo, deixando sobrar um pouco de folha e jamais deixando rapar, a leguminosa também vai sobreviver, vai rebrotar e vai fornecer boa oferta de forragem. Outra observação importante é com relação à adubação nitrogenada. Já que eu tenho a fixação biológica de nitrogênio, eu preciso racionalizar a adubação com ureia ou com fontes nitrogenadas. E eu posso acabar inibindo a fixação biológica se eu colocar nitrogênio em grande quantidade na adubação. Há dois anos implantamos o trevo, com resultados ótimos, que quando a gente abre o restriador dá vontade de abrir mesmo para olhar, que não é aquele pouquinho que está lá embaixo. Estamos contentes com tudo isso. Para mais informações, procure o escritório da EMATER do seu município. Depois do intervalo, reunião técnica estadual e seminário regional de plantas bioativas são realizadas de forma online. A gente já volta. Tchau. 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 Tchau.